Música No passado dia 9 de outubro, decorreu no auditório do Centro Cultural de Chaves um workshop sobre as boas práticas na amamentação, inserida na Semana Mundial do Alitamento Materno. A sessão contou com a participação de vários intervenientes que abordaram várias temáticas subordinadas ao tema da amamentação. Entre elas, a pediatra Inês Torrado, da Unidade Chaves, enfermeira Esther Santos, conselheira em alitamento materno do Centro de Saúde Montalegre e abordando a sexualidade e contracepção na amamentação pela Unidade Vila Real, a obstetra Diana Castro. A sessão contou ainda com a tuna da Escola Superior de Enfermagem de Chaves. Eurico Gaspar, diretor do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Trasos Montes e Alto Douro, apresenta esta iniciativa inserida na Semana Mundial do Alitamento Materno. Aquilo que nós estamos a promover é o alitamento materno e todos os anos, nos últimos anos, temos vindo a promover esse alitamento materno com uma comemoração da Semana Mundial do Alitamento Materno. A Unicef lançou esta ideia há alguns anos atrás, nós tentamos apanhar esse comboio e tentamos comemorar também e promover o alitamento materno. É um tema muito grato para nós, para quem está a defender o interesse das crianças, a saúde infantil e os interesses de saúde das crianças. E sabemos quais são as vantagens todas, todas as vantagens do alitamento materno. Por isso, nós queremos que mais crianças sejam aleitadas com leite da mãe e por isso promovemos esta atividade que vai acontecendo ao longo dos últimos anos com todos os profissionais, aberta à sociedade civil, de maneira que tenhamos cada vez mais aderência, mais miúdos, mais crianças a serem, mais recém-nascidos, a serem amamentados pelo leite da mãe. Eurico Gaspar fala da importância destas campanhas na sociedade civil e na sensibilização da população, bem como a importância de manter o tema ativo e aberta à discussão. Estas campanhas são extremamente importantes, porque só assim é que nós conseguimos sensibilizar a população e sensibilizar também os profissionais de saúde. Dizemos que esta batalha é uma batalha ganha, não, não é. Nós temos sempre problemas e as taxas que nós temos do alitamento materno não são aquelas que são as ideais. Nós gostávamos de ter mais crianças, mais recém-nascidos, com leite materno. E por isso isto é muito importante. Elas são fundamentais, estas campanhas e estas atividades são fundamentais, porque vão mantendo este tema ativo, vão sensibilizando as pessoas, vão sensibilizando os profissionais de saúde, vão sensibilizando a sociedade civil, para que este problema é um tema, este é um problema que tem que continuar a ser trabalhado. E este tema é um tema que está na ordem do dia e que tem que continuadamente ser chamado à atenção. As pessoas têm que ser sensibilizadas, porque só assim é que nós vamos conseguir continuar a lutar para ter melhores resultados. O diretor da pediatria fala ainda que esta iniciativa conta com a participação ativa das escolas de enfermagem, sensibilizando assim os futuros profissionais da saúde para um tema tão importante como este, bem como todos os outros graus de ensino que nos últimos anos se têm juntado a esta causa. Nesta semana do alitamento, a comemoração da semana do alitamento materno tem uma característica muito particular, ela não é só organizada por entidades de saúde que têm interesse particular nos centros de saúde, na saúde infantil, sejam eles os centros de saúde ou sejam as instituições hospitalares, têm a colaboração das escolas de enfermagem, isto é uma coisa muito importante, e depois nos últimos anos temos aberto estas comemorações também aos infantários, às escolas, às escolas de ensino básico, às escolas do ensino secundário, e que têm colaborado com o tema e têm feito atividades e têm sido sensibilizados para a importância do alitamento materno. Portanto, isto ultrapassou largamente aquilo que é as instituições de saúde e aquilo que pretendemos é abrir isto cada vez mais à comunidade e sensibilizar cada vez mais e mais precocemente as pessoas, de maneira que estejam mais interessadas e com mais interesse no alitamento materno e que nós consigamos ter mais crianças a serem alitadas. Durante a sessão, algumas dúvidas foram tiradas. A pediatra, neste rado, sobre o tema alitamento materno e desenvolvimento infantil alertou para a consciencialização e capacidade de uma mulher amamentar e, subsequentemente, o recém-nascido ser também capaz de se satisfazer e saciar a fome. Tem que ter que confiar nela, tem que confiar no bebê, nas capacidades do bebê de conseguir amamentar, de conseguir-se saciar. E se como ela começa com dúvidas, seu leite chega, seu leite presta, seu leite, o bebê não aumenta de peso e rapidamente a própria produção, mesmo se aparentemente não há mais nada, começa a diminuir. E, por outro lado, é assim, a mama é opaca. Nós não temos que saber quanto o bebê tem que mamar. A mãe tem as obsessões de medir quantos mililitros, há umas que tiram com as bombas no fim para ter uma ideia de quanto é que é. Nós estamos, como cada vez mais, obcecados com quantificar tudo. A mãe tem que ter a confiança que o bebê mama aquilo que precisa, interrompe quando já não quer, volta a pedir quando quer. E isto é a base de toda a alimentação da criança e para evitar as obesidades. Também Esther Santos, conselheira em alitamento materno, falou sobre a disparidade de informação que muitas vezes é transmitida e apelou a uma linguagem universal no que diz respeito ao aleitamento materno. Serviços de saúde em geral, temos profissionais de saúde ainda muito pouco receptivos ao aleitamento materno, ou melhor, alguns pouco receptivos e depois é outra vertente. Não falamos ainda todos mesmo a mesma linguagem. Eu estou a dizer, a explicar à senhora que mama de uma determinada maneira, mas se calhar logo em seguida vai ouvir outra, falar de outra forma diferente e claro que a pessoa só tem que ficar abaralhada. E na família, como eu digo, a cultura pouco aleitante. As mulheres já não amamentam, as mães já não foram amamentadas. Dar à mama já não é um ato natural visualizado desde criança, que todas as mulheres antigamente tinham. E portanto não há o apoio. O pai que ouve a criança a chorar, a mãe, a avó que ouve o menino a chorar, pois só pode estar a chorar porque tem fome e é muito fácil ir buscar uma lata de leite que está ali mesmo ao lado da farmácia ou do supermercado. Ainda na sessão foi abordado o tema sexualidade e contracepção na amamentação pela doutora Diana Castro. Quanto à contracepção com prostitutivo, eles são os contraceptivos mais usados no pós-parto, sem dúvida alguma. Não têm qualquer efeito na quantidade ou qualidade do leite. Providencia quase 100% de eficácia se usados com amamentação. E há casos que nós até iniciamos mais cedo contraceptivos à base de prostitutivos, em situações em que nós temos algum receio de perder o follow-up daquela mulher, ou seja, que ela não venha depois à consulta e, portanto, ela que não inicia a contracepção. Porque sabemos que o benefício que podemos tirar de iniciar a contracepção mais precocemente é superior a qualquer malefício, entre aspas, que daí advém. Uma iniciativa que se tem vindo a desenvolver ao longo de 5 anos, com o propósito de promover o aleitamento materno, junto dos profissionais de saúde, sensibilizando assim a comunidade médica para um tema que ainda carece de muita atenção e discussão. Esta é uma iniciativa que já tem vindo a ser desenvolvida há 5 anos consecutivos. É uma parceria que envolve quer o centro hospitalar, quer os agrupamentos de centros de saúde, nomeadamente o nosso, o Acese Altame Guei Barroso, mas também os outros Acese da área de influência do centro hospitalar Trajo-Montes e Alto Douro, que é o Acese Douro Norte e o Acese Douro Sul. E este workshop foi organizado essencialmente para ser dirigido a profissionais de saúde. E porquê? Porque de facto a promoção do aleitamento materno é uma responsabilidade de todos os profissionais de saúde e todos deverão estar em sintonia e transmitirem as informações utilizando a mesma linguagem, não é? E dando as mesmas orientações. Porque, claro que a decisão de amamentar é sempre uma decisão e uma opção da própria mulher, da própria mãe, que tem que ser ela a decidir se quer amamentar. No entanto, temos a responsabilidade de todos os profissionais de, ao promover a amamentação, dar as informações o mais correta possível e tendo em conta aquilo que são as novas evidências científicas. Porque, de facto, a promoção do aleitamento materno e as vantagens do aleitamento materno não são de agora. Há muito que se reconhece essas vantagens. E ao longo dos tempos nós fomos, foi havendo algumas evoluções. No entanto, continuamos a assistir a muitos mitos que têm a ver com a alimentação, com a amamentação. E muitas das situações que mulheres que até iniciaram a amamentação, que deixam de amamentar por motivos que não justifica o deixar a amamentação, mas muitas das vezes por falta de informação ou informação deturpada de uns e de outros, que baralha a pessoa e que leva à desistência. Ainda sobre o trabalho desenvolvido no Distrito Vila Real, Laurentina Teixeira esclarece. A promoção do aleitamento materno tem sido uma prática de há muitos anos, através das consultas de vigilância da saúde materna e saúde infantil. No entanto, desde mais ou menos 96, que foi feito, está a ser feito um trabalho mais estruturado, desde que começámos a ter enfermeiras especialistas de saúde materna e obstétrica, e depois com a formação em termos de conselheiras da amamentação, para ser feito um acompanhamento mais organizado e mais contínuo. E para podermos dar também respostas, por um lado, o que tem a ver com a promoção do aleitamento materno, para levar as mães a decidirem e optarem pelo aleitamento materno, mas depois também a ajuda, que é necessário dar a essas mães quando surgem algumas situações menos fáceis. E por isso elas necessitam de apoio, não é? E depois, quando se virem em casa com os problemas, saber a quem podem recorrer. E, portanto, a nível dos agrupamentos e a nível do centro hospitalar, tem sido feito um trabalho que se procura ser articulado, no sentido de todos podermos intervir da mesma forma. E temos, portanto, cada vez temos mais enfermeiros e mais pessoas que são conselheiras da amamentação, que podem dar esse apoio às pessoas. Temos os cantinhos da amamentação, que são estruturados no sentido, e quando a gente fala em cantinhos da amamentação, não tem a ver com o espaço em si, mas tem a ver essencialmente com a intervenção que pode ser feita aí, que é essencialmente para ajudar as mães a amamentar, aquelas que têm, ou que têm algumas dificuldades, que podem ser relacionadas com dificuldades, por exemplo, da estrutura da mama, como foi aqui relatado, não é? Outras situações que vão acontecendo, às vezes complicações que surgem no parto, e que, portanto, é necessário que depois haja uma ajuda permanente para que essas pessoas possam sentir-se seguras na decisão que tomaram, que foi a amamentar. E, portanto, tem sido feito esse esforço. E é necessário que isto seja um trabalho contínuo e bem articulado. E aquilo que às vezes a gente vê é que estamos todos no mesmo serviço e que, supostamente, deveríamos estar dirigidos todos para o mesmo objetivo. E o que é que acontece é que continua a haver alguns mitos que facilitam a opção da mulher depois deixar de amamentar. Quanto à taxa de sucesso desta iniciativa, a Laurentina acrescenta que, apesar dos números positivos do aleitamento materno, ainda muito necessita de ser trabalhado no campo da amamentação para que nenhuma dúvida possa ser impedimento a esta boa prática. Em termos de resultados, têm evoluído bastante as taxas de adesão ao aleitamento materno. Aquilo que se pretende é que as pessoas possam fazer o aleitamento materno, as crianças sejam alimentadas com aleitamento materno exclusivo até aos seis meses. E nós temos já alguns indicadores que podemos ir e que fomos medindo através destes últimos anos e tem havido, de facto, um aumento muito grande logo no primeiro mês e isso também resulta de intervenções que também foram organizadas no sentido da visitação domiciliária, que é uma ajuda muito importante que é dada logo no primeiro mês e nos primeiros dias que a criança nasce e que muitas das vezes é durante os primeiros dias e no primeiro mês que o maior número de mulheres muitas das vezes deixa de amamentar. Depois temos já taxas aos três meses de idade já muito boas, conforme verificamos aqui de 70 e tal, 74% e com seis meses, pronto, ainda não conseguimos ter as taxas tão boas, mas também é um processo natural, não é? Porque também é a partir dos três meses que às vezes surge, pronto, às vezes porque nem toda a gente dá a mesma informação e acham que é importante a criança ir diversificando a alimentação logo a partir dos três, quatro meses e muitas das vezes daí que as pessoas acabam por desistir e começam a utilizar a amamentação, apesar de continuar a amamentar, mas já introduzem outros alimentos e aquilo que se pretende é que seja a alimentação, seja exclusiva até aos seis meses. Mas eu penso que com o trabalho que está a ser desenvolvido pelas enfermeiras especialistas através da preparação para o parto e para a parentalidade e depois o acompanhamento que está a ser feito, também neste momento todos os centros de saúde através das unidades dos cuidados na comunidade estão a oferecer às mães, têm a preparação para o parto durante a gravidez, mas depois têm a recuperação pós-parto e a massagem ao recém-nascido e que são nestas duas atividades que mais uma vez elas vão incentivando sempre a amamentação e têm o cantinho da amamentação que qualquer mãe com dúvidas pode lá dirigir. E portanto, eu penso que a continuar este trabalho e este investimento, se de facto melhorar a articulação dos serviços no sentido de que estas grávidas sejam referenciadas para esses programas, podemos vir a ter aqui de facto indicadores muito bons relacionados com o aleitamento materno. porque vimos também pela exposição dos intervenientes no workshop que são muito poucas, muito poucas as situações que de facto podem pôr em risco a amamentação e ter que deixar de amamentar uma criança. Portanto, são muito, muito, muito pequenas essas situações, são muito poucas e portanto é uma questão de nós promovermos aquelas que realmente são e que está aprovado segundo os estudos científicos que é o melhor para a criança. No final, houve ainda tempo para os presentes partilharem experiências e vivências associadas aos temas presentes durante este workshop. A aula da enfermeira Estéria e ela conseguiu convencer-me e fui a todas as aulas que ela deu à minha esposa e foi extremamente importante porque quando o Samuel nasceu já sabia o que havia de fazer com ele. Eu noto que muitos pais não sabem exatamente isso. Quando os avés nascem, não, isso é função da mãe, a mãe tem que cuidar, ou a mãe, ou a avó. Porquê? Porque é um ser muito pequenino, uma pessoa não sabe como é que há de mexer, mas ajudou muito a informação, falaram lá um bocado, ajuda muito nesta questão da amamentação e também tem aqui um rapaz que é o que se vê. É claro que eu acho que nestes momentos já sabia por informações, mas passando pelas situações, uma pessoa tem a certeza que necessita de muito apoio e o que nos vale a nós é termos profissionais que também nos incentivam e que também nos apoiam e que também nos tranquilizam. Foi isso que me aconteceu no serviço de neonatologia, foi isso que me aconteceu com os médicos e com os enfermeiros que encontrei daí por diante, que continuaram a apoiar-me e a tranquilizar-me na saúde do meu bebê. E isso fez com que realmente o sucesso da amamentação tenha acontecido. Portanto, o meu bebê tem sete semanas, nasceu com 2,8 kg e hoje pesa 4,8 kg. Portanto, é a prova provada que realmente o leite materno é sem sombra de vidas o melhor e que alimenta. Decorreu no passado dia 9 de outubro um workshop no Centro Cultural de Chaves, uma iniciativa que pretende promover as boas práticas do leitamento materno. Uma sessão que contou com vários intervenientes e esteve aberto a toda a comunidade civil. Uma iniciativa que pretendeu quebrar alguns mitos e esclarecer a comunidade médica e civil. Volvidos cinco anos, esta iniciativa, e apesar dos números favoráveis, muito ainda tem de ser feito para que, no futuro, esta prática seja comum. As intervenções estão na íntegra no nosso site. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti